Então pode ficar tranquilo Ih, eu esqueci de fechar no paraquedas Como é que eu me mato aqui? Já sei Isso aqui é fácil, galera, se liga, se liga só Isso aqui vai ser tranquilo, ó Ok, ok, ok Calma Claramente aqui vai dar certo, ó Pronto Tá aqui Venha, Blizzard Quando você precisa morrer para ir para o Gulag, não funciona, né? Mas tudo bem, eu tenho fé, eu tenho fé, vai lá Vai lá, isso aqui eu já morri várias vezes Atropelar, não tem nenhum problema, não tem nenhum problema Tá aqui, ó, vamos, vamos, Jipinho Vamos, Activision Você nunca teve problema em matar a gente, vamos lá Eu, eu, vamos lá, vamos lá, sem problema Vamos lá, Activision, vamos lá É só passar em cima, vamos Isso, como é que esse jogo é, galera Vamos, galera, vamos, vamos, vamos É agora, é agora, é agora, me passa em cima da minha cabeça aqui Bem-vindos, é de ser tudo os fãs de jogos Aqui quem fala é o Ogro Analista de esportes, vocês pediram E por isso estamos de volta com o bingo de aleatórios Nós temos aqui na nossa tela Um espectador de duos, tá? Então nós temos aqui o Uolala Um, dois, três, já, já E o Porotônico O Porotônico Se você tiver aí, já, já é gringo Se você tiver aí, já, manito Você pode marcar no seu bingo Nicks exóticos, você pode marcar no seu bingo E a galera pediu durante muito tempo Falou, Ogro Por que você está fazendo vídeos de New World, Ogro? Eu gostaria que você voltasse Com os espectadores de aleatório Vocês mandaram nos comentários Falaram, a única coisa que presta neste canal É o espectador de aleatório Então se vocês estão gostando desse vídeo Mande sua mensagem aí Pra que a gente possa saber Que você está curtindo Compartilhe, deixe seu like Manda aí um comentário mesmo Fala assim, comenta O Ogro, é isso aqui que eu quero Faz mais, porra Faz mais, né? Eu tenho aqui na minha cartela De bingo Que o editor vai colocar aí Na sua descrição Adicione também Faça, gere a sua cartela Pra trabalhar com a gente Tem um carro por aqui Mas não vai atropelar o Porotônica Eu tenho aqui Finalização Anda com a mira baixada Capturou na pokebola Usou o gesto Pedou o loadout na caixa Se estonou Roquetinha Matou o camper Tomou costinha Mão de vaca Que é aquele cara Que acumula bastante dinheiro Morreu pra rose Tem uma caixa aqui Que é free Que a gente pode marcar Que é livre Tem o Usou o caixa de munição Abriu porta cuidadosamente Selfie revive Mostiu wanted Fez slide cancer Blá, blá, blá Nem marca E aí só cai toda hora Caminhão na save final Usou o compra Bystation Quebrou a perna Ganhou do Gulag É o Gulag Que me, né? Já me enfrentou E o pega-bobo Pega-bobo é quando você Passa com o veículo Desce o veículo O cara fica atirando no veículo ainda Esse veículo da Everas aqui É rusty, né? Enferrujado E aí ele marca ali O contrato de Corrida de Sofrimentos A Corrida de Sofrimentos Pra você Trazer de volta O seu companheiro Ualala 1, 2, 3 Já, já Grande órgão O que você acha Deste começo de partida? De Veras Curioso Né? O A tomada de decisão Do glorioso Porotonico Que passa por aqui Apenas com uma Pistolinha, né? Dá pra ver que o contrato Tá do lado de dentro Mas ele tem dificuldade Em achar a entrada Finalmente tem uma arma Pra chamar de sua E vai fazer A corrida de suprimentos É até engraçado Vai tomar a finalização Por aqui Já teve tiro Errou É a Rose Ninguém consegue acertar Tiro na Rose O Arroera Pega e manda O Porotonico Direto pro colo Do capeta Enquanto isso Tem mais duas Roses ali, né? Morreu pra Rose Já marquei aqui Porque só tem Rose Nesse jogo Activision Você pode nerfar A Rose O quanto você quiser Só vai ter gente Usando essa skin Nessa merda Nesse lobby A Rose Podem lavar a roupa Com alvejante Podem colorir De vermelho De verde De azul De roxo Só tem Rose Só tem Rose Né? Falaram que deu slide cancer Mas na verdade Foi um desespero Usou a compra Tudo bem A galera já tá falando aqui Porque o Ogro Não vigia muito bem O próprio Bingo, né? Tomou costinha também A gente pode falar Que tomou costinha Né? Então Usou compra Tá tudo bem Vão aí fiscalizando também A minha habilidade De marcar o Bingo É bem fraca E vocês vão fiscalizando o Bingo Coloquem aí nos comentários Né? O pessoal sempre critica E fala assim O Ogro não marca o Bingo Não marca o mesmo Porque eu fico prestando atenção Aqui pra narrar E pra trazer, né? Os detalhes Para a gente Tem aqui uma Stone 75 balas gloriosas Que puxou no chão Aquele slide cancer Mas tem aquele Que parece que você tá assim Meio com dor de barriga Que você não vai até o final Você não deixa o slide cancer Pegar a velocidade Você vai só Né? É o Alala 1, 2, 3 Já, já Que faz aqui Todo o seu percurso Por dentro Do porto E finalmente Utilizando o dinheiro Vai trazer o seu amigo de volta Eu até Grande órgão por aqui, né? Até ia questionar A decisão do Porotonico De fazer a corrida De suprimentos No começo Porque o começo No começo do jogo No começo do jogo Cara Tem muito dinheiro Espalhado no chão Tem muita caixa E as caixas fazem barulho É mais fácil Você conseguir pilhas de dinheiro Pra fazer esse 4 mil rapidão Do que você pegar Um caminhão Um veículo E rotacionar 100, 200 metros Até a próxima compra E trazer o seu Parceiro de volta, né? Então você otimiza o seu tempo É melhor você fazer Através da compra E do dinheiro Essa operação De trazer o seu parceiro de volta Do que você fazer A corrida de suprimentos Foi o Porotonico Foi surpreendido Por duas roses As roses Acabaram comendo O boteco Do nosso Porotonico E aqui eu já tenho Condições de dizer Pra vocês Já que o nosso duo Já, já, já Está pronto Está reunido Seria Queridos Nerds Tetudos Fãs de jogos Este duo Vencedor da queda Nós temos um Loadout de Milano Com Krieg A Krieg Que foi levemente Nerfada No seu dano E no seu alcance A Krieg Que estava extremamente Popular Ele aqui já mostrando A sua Gloriosa skin Tem um Tem um penduricário Ali dos Illuminati A triângulo A pirâmide Com o olhinho Gostei bastante Do Uala Lajajá Né E uma Krigona Krigona que parece Nem ter todos Os attachments E o Porotonico Também utilizando A Krigona Praticamente Olha só E é tirada da loja Né Essa Krigona Não tem nenhuma Customização aqui É a skin completa Que vem na loja Uma skin muito bonita Diga-se de passage Mas Geralmente a gente Quer um silenciador Diferentinho Uma mira Tem por ali pela direita Eu vi hein Tem pela direita O Porotonico não viu O Porotonico não viu Ativou o seu radar Não capturou O match no Tinder E vai em direção Ao adversário Tem barulho de tiro por ali Errou os disparos Assustou Se esconde Porotonico na sua tela Agora cola O Alala Deu o match no Tinder Puxou o seu tablet Tem pegadas por ali Já teve o rastreador 41 metros à frente Não vê Porotonico Bastante medroso Bastante receoso Vem aquele sprayzinho Acerta três balas Consegue sair Daí o meliante E agora faz o zigue-zague Tenta se desviar Das balas Faz o matrix aqui Não consegue entrar Na salinha Aí se desespera Um pouco Esbarra no freezer De sorvete Consegue ficar vivo Por enquanto E o Alala Chega junto E mais um dependente De radarzinho Se você tiver aí No seu bingo A opção de viciados Em radarzinho Pode marcar Se você tiver aí No bingo Outras opções Interessantes Pode marcar também Sabuado Coisas do tipo E a gente Vira aqui E é interessante Também tomou Bala ali de cima E fica contestando O pessoal que está No high ground Complicado Vai dropar colete Para o seu parceiro Ou não vai Olha o slide cancel Deles Como é exótico É slide cancel Muito provavelmente É da galera Que joga no controle E aperta a bolinha A bolinha muito rápido E não deixa O personagem Desenvolver Esse movimento Desenvolver o seu momento O grande órgão Dá a dica Para vocês Estica um pouquinho Esse slide cancel E cancela depois Para você poder Recuperar um pouco Da sua corrida tática Perfeito Grande órgão Obrigado aí Pelas suas observações Vem aqui Por cima O helicóptero Vão disparar Não vão Outra coisa Que vocês pediram muito Foi a presença Da tia Gemima Aquela tia da merenda Aquela tia que faz salgado Aquela tia Com o braço Mais forte assim De amassar massa De biscoito Aquela tia que toma Dez doses De café por dia Fuma Dois maços de derbe Fica um pouco Com a voz assim Um pouco mais embargada Né Olha só Você sabe Que eu não sou De falar da vida De ninguém Né Mas olha só Quanta gente Tem aqui Que o radazinho Já pegou Né E você sabe Que eu não gosto De fofoca Né Mas esse squad Aqui tá Tá bastante Pão com bosta Aqui Tão medrosos Cada um foi Para o lado Tão enfrentando Aqui Inimigos Que tão jogando Mais E aí tem Aquele pigarro Né Tão jogando Bem Bem Juntinho E aí Tá indo Aqui Solo Né O alala Tá indo Solo Aqui Tem que ficar De olho Porque É Você sabe Que eu não gosto De fofoca Né Mas chegou Aqui É Em mim Que É Uma jogada Muito arriscada Né Passando Mais uma vez Sobe a escada Procura Puxa o radar São completamente Viciados Hein Tia Gemima É Verdade Né Você sabe Que eu não gosto De falar Da vida Dos outros Mas tá Dependente Aí Né Eu ouvi dizer Aí que O alala Aí andou Usando droga Anda Né Sendo dependente Desse radazinho Nem pra Tirar Nem pra Tomar banho Não larga Esse radazinho É verdade Viu Quem me falou Foi a Sandrinha Então é isso A Sandrinha Já explanou O alala Um dois três Já já É quem você acompanha Sobe mais um lance De escadas Escuta barulho Por ali É um Zé Controlão Tem dificuldade De progredir Já toma uma mina Na face Ele e o Porotonico Perderam todas As placas de colete E recuam Dropa um pouquinho De colete por aqui Cai um pouquinho De munição do bolso Não era isso Pega de volta O alala O alala Seria O alala E porotonico Os vencedores Da queda Jóvenes Seriam Os nossos amigos Manitos Os grandes Vitoriosos Acompanhem A partir de agora No bingo De aleatórios Eu quero ver Quem faz bingo Quem fizer bingo Já marca aí Nos comentários Já fala Bingo caralho Aê Tem um fiscal De bingo Que fala assim Ah ogro Você não marcou Você não marcou O seu bingo É porque é complicado Você narrar Comentar Tem a narração do ogro Tem os comentários Do grande órgão Tem também a participação Da analista Tia Gemima Analista Repórter de campo E marcar bingo E aí você vê Mais uma vez O uso Do radar Como é dependente Do radar O alala Você já viu O alala Tá a 9 metros Você já viu Mais uma mina Conecta nos dois Novamente Perdem todas As placas de colete Aí é complicado E aí Você O cavaleiro de ouro Ele não cai duas vezes No mesmo truque Mas claramente Porotonico E o alala Não são cavaleiros de ouro Porque caem Exatamente No mesmo truque Repetidamente Já foram ali Nas minhas contas Doze placas De colete Ao todo E aí É de cair O cu da bunda Agora sobem Pelo elevador Aqui é arriscado Pode estar marcando A dupla Pelo lado de lá O elevador Ainda está safe Porotonico avança Aí sim Aí um avanço Um pouco mais agressivo Por aqui Do porotonico Nós vamos com ele O alala também Fazendo por aqui O disparo de porotonico Estão estunados E vem o slide cancel Pra cima deles Era o Piper Um dozeiro Se você tem dozeiro Imundo na sua cartela Marique por aí Porque foi o Piper Que chegou Com uma concursiva E a Galo 12 Simplesmente Mandou para o inferno Porotonico E o alala Em tia Gemima É verdade Eu já tinha sentido Já tinha falado aqui Né Que esse do aí Não ia lugar nenhum Né Ficava só aí Usando droga aí Que é o radazinho Né Ficava aí Fazendo essas voltas aí Que não Que não tinha nenhum sentido Ficava pisando em mina Né E aí a gente já sabia O que estava acontecendo Né Olha só É o Piper aqui É o Piper aqui Que tem a mina A gente já viu Quem que está jogando Essas minas aí Que está tirando o colete Do pessoal Né Você sabe que eu não gosto De falar da vida dos outros Mas essa aí Essas informações aí Vieram quente Né Piper e Spider Na sua tela O Spider aqui Com o boneco do Glorioso Duro de matar Também conhecido como Bruce Willis Você que não conhece Bruce Willis Claramente tem menos De 20 anos Glorioso Maravilhoso Ator de Hollywood Bruce Willis Piper na sua tela Os dois juntos Tem ali Mais ou menos Uns 9 mil de dinheiro Não sei fazer conta E aí Galo 12 pra cá Galo 12 pra lá Pega o caminhão A perua Enferrujadinha E fazem aquele balão gostoso Seria Queridos Espectadores De espectadores de aleatório Os integrantes Do regimento Mod Spider e Piper Os vencedores Da queda Batem ali de frente E já vão pra loja Comprar o que? Aí faz aquela Aí faz aquela Mina na loja Hein Olha a safadeza Do Piper Olha a safadeza Eles não foram Necessariamente Comprar alguma coisa Compraram sim Mas Tem aquela coisa Eu vou deixar Mina na loja Por causa de que? Por causa de Deboçagem Dos outros Hein Então a gente Acompanha aqui A partir desse momento Marcam Provavelmente vão Marcar por aqui Né Durante horas Se ficar muito tempo O editor põe Dois mil anos Depois É aquela hora Que o editor corta Porque fizeram uma rotação Que claramente Pegaram um prédio No meio do nada Não pegaram Nenhuma caçada Claramente não querem Ruxar É um Zé Casinha Que põe mina Aguarda o rush Alheio Olha as minas aí Né E aguarda Que alguém Venha Contestar Né A galera de 12 Dentro da casinha Cheia de mina Com concursiva Trofe system E afins Se você tiver Na sua cartela Zé Casinha Pode marcar O Zé Casinha Dois mil anos Depois E aí Ogro Aquela gameplay Cansada Né Que aparece na sua tela Você já tinha chamado Um pouquinho aqui Para essa ligeira Camperagem Né Afinal de contas É um jogo de Battle Royale Né O objetivo é sobreviver Já tomou ali Colete Tomou colete na loja Então o Piper já sabia Onde ele tinha deixado a mina Sabe de onde está O meliante Já coloca O seu troficista No pé Para evitar A entrada Das granadas Quem aí Nunca entrou Nunca levou Uma entrada Que não esperava Essas granadas Elas pegam por trás Quem aí Nunca entrou Nunca Nunca recebeu Essa entrada Na traseira Sem que estivesse preparado Então o troficista Ele ajuda A proteger A evitar Com que essas explosões Com que essas concussões Aliás Desde a Season 1 Um grande abraço Para a Activision Que não resolve Essa questão Da concursiva Que praticamente evita Previne Com que o player Consiga mexer O seu personagem Cinco esquadrões Ainda vivem São dez Cinco esquadras Completos Grande órgão Grande órgão Sou eu Ogro É mas olha só Você sabe que eu não gosto De fofoca né Mas é Ouvi dizer Que esse esquadrão aí Esse S2 É bastante bunda de peru Tá É bastante covarde É um squad É uma dupla É uma dupla Que não gosta De trocar tiro Dá pra ver Que é uma guerra Dá pra ver Que a situação É na Rússia E na Rússia É É todo mundo Anda armado né Mas Não deram um tiro Até agora A única coisa Que aconteceu Foi uma granada De concursiva Com doze Né E é um negócio Que ninguém gosta Né Então você sabe Que eu não gosto De falar da vida Dos outros Mas Olha É Mas olha o nível Aqui do É Do posicionamento Né A gente pode ver Que Os dois estão Praticamente de férias Aqui dentro do prédio Né A Juliana Zagrião Mandou mensagem Aqui dizendo Gente Quero bater neles Quem aí mais Tem vontade De bater neles Hein É Amigos Aí tá complicado Teve um vagabundinho Ali na direita Que eu vi Eles não viram Eu espero aqui Algum tipo de Atitude né De spider Piper Que no momento Não se movem Apenas marcam Vão ser apertados Pelo gás Né Estão mais apertados Pelo gás Do que você Quando come Aquela feijoada Maravilhosa No dia de domingo Passa por dentro do gás Aqui tem um pouquinho De máscara De gás Tem caminhão Na safe final Mas não usa o caminhão Na safe final Não sei se eu marco Ou não marco No meu bingo Ah mas tinha o caminhão Mas tinha o caminhão Caminhão na safe final Estava ali Já marquei Faltam o que? Faltam dois aqui Para eu fazer um bingo Faltou o pega-bobo E o quebrou a perna Vai ser difícil Bruce Willis Duro de matar Também conhecido Como John McLean Está ali pelo lado É o Speeder O Piper Só marca por aqui O duro de matar O Speeder Passa com a sua C58 E apoia Apoia e fica apoiado E aí troca tiro Conseguiu um bom headshot O Speeder Acabou derrubado Agora na sua tela Apenas o Piper Piper Passa pelo meio Está no meio da rua Agachadinho hein Bem agachadinho Fazendo ali Os seus exercícios De agachamento Nas pernas São quatro squads Ainda restantes Hoje eu tenho a convicção De que vamos assistir O campeão Hoje tenho a convicção De que não vamos perder O vencedor da queda Como temos perdido Em 80, 90% aí Das narrações Das apresentações De aleatórios Hoje eu tenho Essa segurança Eu estou sentindo Já tinha um tempo Que a gente não fazia Eu quero comemorar Eu quero é gritar vitória Eu quero é dizer Que deu bom Eu quero é não ser Chamado de boquinha De gulag De narrador de cemitério Tomou uma rajada Por aqui o Piper E se evade Da luta Se esconde Recua Evita o confronto Tem explosão por ali Estão chegando Puxa sua 12 Aí com 12 é segurança Com 12 é segurança O barulho Vem da esquerdinha Tem um ataque De dispersão por aqui Apenas aguarda Vai Piper Que eu acredito em você Vai Piper Que eu acredito em você Cinco vivos Cinco vivos E o dozeiro É a nossa maior chance De vitória O dozeiro Tem a esperança Do Brasil Nas mãos É a Olimpíada Olha essa 58 Com a rajada por aqui Consegue derrubar Não consegue É a máscara trolando É a máscara trolando Desde sempre Caiu o camper E aí me dá imagens Me dá imagens Me dá imagens Me dá Ah caralho Ah Vitória Que bosta Nem fudendo Nem fudendo Nem fudendo É cara Só acontece comigo Velho Eu não acredito Eu tento argumentar Com vocês Que eu não sou zicado Mas toda hora É isso Eu não consigo ver Uma tela final Eu não consigo ver Uma troca Na moral O que eu vou falar O pessoal vai falar Ah é boquinha de gulag Só mesmo É Fudeu Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Compartilhe Se inscreva no canal Lives todos os dias Em twitch.tv Barra jogue como ogro Às nove da manhã Conteúdo exclusivo No instagram E no tiktok Arroba jogue como ogro Um beijo do ogro Nosso conteúdo é diferente E no tiktok